Música Meus amigos, eu me encontro em Vila Nova de Portão As margens do Rio Joane, as margens de uma quadra Que parece que se encontra muito bem preservada Passa a câmera aí por favor Olha só, essa é a quadra de lazer Vocês estão vendo embaixo, eu vou mostrar lá em cima Vou entrar na quadra pra mostrar o alambrado Que não passa de uma carniça O alambrado que é uma carniça Vocês vão conhecer Vila Nova de Portão Pé Preto, a Prainha O lugar mais famoso, Cubiçado Onde os jovens há muitos anos atrás Se jogavam, tomavam banho Tudo limpinho Mostra aí nas fotos Olha essas fotos aí Viu como eu tomava banho? Tá vendo aí as fotos? Olha o material que nós estamos mostrando Isso aí era desse jeito Que agora tá dessa maneira Completamente abandonado Mostra aí Vocês viram? Isso é um absurdo Rio Joanes Pede socorro Isso é rio? Ou é um esgoto a céu aberto? Mostra de novo Olha o absurdo Olha a prainha como está abandonada E eu vou falar com as verdadeiras lideranças Que moram É enraizado É do povo Porque a vossa excelência Aquilo ali Aquilo ali é o tratamento daquele Vila Nova de Portão Do esgoto Aquilo ali é uma rede de tratamento Não é Vila Nova de Portão Nem Pé Preto Nem Portão Que está contaminando o rio não E se o condomínio de vocês Seus bacaninhas Que puxam seus muros até o rio E jogam seus esgotos dentro do rio Cadê as autoridades? Quem vai falar isso É a comunidade Vamos pra comunidade Amigos eu me encontro aqui do lado das verdadeiras lideranças Não é que as outras não sejam Ou que sejam falsas Mas no momento O que eu encontrei aqui Meu amigo Ney Meu amigo Jová Rapaz Eu me recordo que há muito tempo atrás Eu estive aqui E vi você tomando banho com a galera disso aqui Era tudo alvinho Uma areia A gente bateu o maior papo ali Tinha até o pessoal que vendia pastel Vendia cervejinha Vendia um refrigerante aqui na praça Porque todo mundo frequentava aqui Hoje eu estou encontrando Só mato O cavalo Mostra o cavalo Comendo na praça Olha as condições dessa praça Olha as condições Vocês viram? Pois é Como é que você se sente? Qual o seu vestimento Depois de ver Sabe Uma situação como essa? Ah sim Batata Eu me sinto Triste, tá ligado? Me sinto triste Pelo fato de saber que aqui Nesse espaço aqui Eu sou filho Praticamente filho daqui Cheguei aqui com 9 anos de idade E eu pude usufruir Dessa prainha Daqui da Vila Nova Não só eu Como vários jovens da minha idade E nessa prainha Nós usávamos Esse espaço aqui Como área de lazer Eu era criança na época Nós como crianças e jovens Usávamos isso aqui Como área de lazer E nossos pais E tios e familiares Usavam também Como área de pesca Então isso aqui Era fonte de renda Pra nossa comunidade Eita! Cadê o defeso? Será fonte de renda E virou esse esgoto A céu aberto Cadê o defeso? Cadê O dessa Cadê a colônia de pesca aí De buraquinho? Por que não cadê Seu povo daqui Que é daqui Que pesca também no rio Por que aqui nesse rio Pegava-se tainha Aqui nesse rio Até hoje Tem aí a caranguejo Aqui nesse rio Pega-se rio Muitos mariscos Da água salguada Sobem na água salomba Se você não sabia Lamentavelmente Cadê o defeso do povo daqui? Então assim O que eu levo em conta É o PCB Desde quando Esse rio passou A se tornar poluído Não pela nossa comunidade Como você, Adeuinha Fazia isso E sim pelos condomínios atuais Que estão aqui No nosso entorno Que pegaram seus muros E despejaram seus muros Dentro do rio Não respeitando A área de marina Que a gente sabe Que existe uma área Que a gente não pode ocupar Porque é uma área de marina Então é uma área de todos Literalmente Então assim Os condomínios Vieram com seus muros E desaguaram dentro do rio Pegaram seus esgotos Canalizaram E despejaram dentro do rio Nós aqui temos Uma estação de tratamento Graças a Deus Temos uma estação de tratamento Veio com o projeto HBB E tudo mais Está aí hoje Servindo e sendo eficaz Mas de que adianta Uma estação de tratamento Na nossa comunidade Se no nosso entorno Os condomínios Os grandes condomínios Estão desaguando seu esgoto Dentro do nosso rio De que adianta? Nada Com isso que aconteceu Na nossa comunidade Eu posso dar ênfase E dizer aqui a você O alto índice de criminalidade Na nossa comunidade Veio por culpa disso Porque hoje Nossas crianças Não tem uma área de lazer Dentro dessa comunidade Nossas crianças Hoje são vítimas De um sistema Infelizmente Nossas crianças E jovens Hoje são vítimas Do sistema Estão aí Entregue as margens Entendeu? Porque não tem uma área De lazer Não tem uma área Como isso aqui Era usada como área de pesca Para os seus pais E tudo mais Era uma fonte de renda Às vezes seus pais Iam trabalhar Porque às vezes os pais Tem que sair 6, 7 horas da manhã Para trabalhar E deixar seus filhos na escola Mas sabiam que Quando chegassem da escola Seus meninos iam vir brincar Aqui no Rio Então não tinha o que se preocupar Porque tinham adultos E tudo mais Hoje não tem mais isso Os meninos ficam soltos aí Ficam soltos à deriva À deriva no mar Literalmente Então Como consequência É o que tem acontecido O alto índice de criminalidade Na nossa comunidade Ela não é Não é o nosso povo A comunidade de Vila Nova Ela não é uma comunidade ruim Ela não é uma comunidade marginal Ela foi empurrada Para a marginalidade Por interesse Por interesse Entendeu? Então isso nos deixa Bastante chateado Entendeu? Eu faço parte do movimento Hip Hop A gente luta Constantemente Essa questão Da igualdade Do direito E deveres Também deveres Que a gente sabe Que todo indivíduo Ele tem direito Mas ele também tem deveres Então nós tentamos Cumprir nossos deveres Eu aqui agora Estou cumprindo Um dever de cidadão Eu faço parte do movimento Eu faço parte do movimento